Vamos lá. Meu povo, minha paraíba. Um dos criminosos mais procurados do vizinho estado de Pernambuco. Esse homem aí. Esse camarada é de altíssima periculosidade. Sabe por quê? O rapaz tem uma ficha corrida tão grande, inclusive já tentou matar até um delegado. O rapaz foi preso na manhã de hoje com armamento pesado e explosivos. Parece que ia para uma guerra. Não é, Zenaide Ferreira? Ao vivo você tem as informações, minha amiga. É com você já. Boa tarde, Zenaide. Exatamente, Paulo Neto. Muito boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que segue acompanhando o nosso Correio Verdade. Uma ficha corrida gigante, viu, Paulo Neto? Ele que é conhecido como um dos maiores narcotraficantes. agia ali na Bahia, estava agindo no Pernambuco e fazendo a distribuição de todo esse material, como a gente pode ver que está aqui justamente na mesa, em Campina Grande. Ele distribuía drogas e abastecia aqui em Campina Grande. Líder de facção criminosa e uma das mais conhecidas, viu? Armamento bem de grosso calibre, como o cinegrafista Michael Santana vai mostrar agora para a gente. Vários explosivos, celulares, vários materiais foram apreendidos com ele, que vai dar os detalhes agora para a gente, o delegado Diego Beltrão, porque essa é uma ação da Draco, mas também teve a DRF, a ADRE, o Correio de Pernambuco também. Então, toda uma força tarefa para poder conseguir realmente dar cumprimento a esse mandado, que ele já tem o mandado em aberto e já responde por tantos outros, né, doutor Diego? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, exatamente, né? Um indivíduo extremamente perigoso, um indivíduo que acredito que um dos mais procurados no estado da Paraíba e através de uma ação conjunta, né, da Polícia Civil da Paraíba, através da Draco, da RE e a DRF de Campina Grande, em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco, né, a Correio de Pernambuco, conseguimos deflagrar essa operação, né, em duas fases. Uma fase, na cidade de Cabaceiras, onde foi apreendida a grande quantidade de entorpecentes, né, de explosivos, grampos, gandolas, materiais que, segundo informações, seriam para a explosão, né, de um carro forte, um assalto, uma tentativa de assalto ao carro forte e explosões de agências bancárias que estariam para acontecer. É, na outra residência, na residência em Sorubim, né, foi a segunda etapa, foram apreendidas diversas armas de fogo, destacando aí, né, uma submetralhadora, espingarda 12. É, o indivíduo foi preso, além dele, dois, dois indivíduos que trabalharam para ele, trabalhavam na segurança dele e manobra do tráfico de drogas. É, no momento da prisão mesmo, ele já colocou a sua filha como nos braços, né, como refém, é, para não se entregar e aí, através de uma negociação, mesmo terminou se entregando. Já usou a própria filha? Usou a própria filha como escudo, né, é, mas, graças a Deus, né, teve um final feliz, a menina tá bem, né, ele tá preso, assim como esses outros dois indivíduos e mais uma resposta, né, à Polícia Civil da Paraíba, em mais uma ação integrada, né, conseguindo tirar todo esse material ilícito de circulação, né, e provavelmente conseguindo evitar possíveis ações contra agências bancárias e carros fortes, que já há um bom tempo não acontecem na Paraíba. Exatamente, ou seja, vocês acabaram frustrando outras ações que já estavam planejadas, porque, olha, Paulo Neto e audiência aqui do Correio Verdade, todo esse material não é um material fácil de se encontrar, não, viu, isso requer, é, um tempo, né, para que realmente se recolha tudo isso, requer um grande investimento, porque a gente tem aqui, tem explosivo, tem armamento de grosso calibre, tem droga também ali à vontade do outro lado, então, realmente, assim, ele comandava, como o próprio doutor Diego já mencionou aqui, fazia toda essa distribuição aqui para Campina Grande também, estava nesse abastecimento. E um detalhe que chama a atenção é a questão dele ter agredido e por pouco não cometer um homicídio contra um delegado, né? Exatamente, então, é um indivíduo de alta periculosidade, né, um narcotraficante envolvido com ações de banco e carro forte e também diversos homicídios. E um desses foi, no ano passado, que mesmo tentou, né, contra a vida de um delegado de polícia, pelo fato do mesmo ter conhecimento que o delegado, que era delegado, que era policial, e que poderia reagir por esse motivo, mesmo alega que tentou contra a vida do policial. Mas ele vinha esse tempo todo se escondendo, né, mas uma hora a polícia chega. Com certeza, então, assim, uma ação realmente de, exitosa, né, que a gente pode, é, dizer, e tem mais gente envolvida, porque ele é o cabeça, o Sansão é o cabeça, né, já tem mais duas pessoas presas com ele. A polícia ainda investiga outros envolvidos, porque com certeza isso aqui não tem pouca gente envolvida, né? Com certeza, né, na verdade foi preso, né, um cabeça, um líder, né, que influencia não só no estado da Bahia, como no estado de Pernambuco e no estado da Paraíba. Mas, com certeza, existem outras pessoas ligadas a essa facção que atuam aqui na localidade, e com certeza, através de todos os fatos, né, apurados, elementos colhidos nessa ação, deverão ter desdobramentos e novas ações em cima desse grupo criminoso. Doutor Diego, muito obrigada, viu, pelas informações. Paulo Neto, rapidinho, a gente já estava, já tinha falado aqui com o doutor Jorge, ele estava aguardando aqui, doutor Jorge, a DRE também já estava aqui nessa ação, e o senhor disse que, inclusive, um ano, né, mais ou menos, procurando ele, que é um alvo de alta periculosidade. Perfeito. Boa tarde, boa tarde a todos. É, todas essas apreensões que eram realizadas pela DRE aqui de Campina Grande, apreensões boas, de qualidade, né, a investigação apontava para um nome, que é o nome de Sansão. A partir daí, nós fomos lapidando esse nome até que chegasse realmente a pessoa dele. E o mais difícil nós fizemos, que foi fazer o levantamento da localização, porque já todas as forças policiais têm interesse, Polícia Federal, Polícia Civil de outros estados, e nós, da Polícia Civil, aí eu falo em nome da Polícia Civil da Paraíba, e não de uma unidade específica, nós conseguimos fazer esse levantamento e executar com maestria, realizando toda essa apreensão. Jorge, muito obrigada, viu, pelas suas informações. É isso, Paulo Neto, a gente volta devolvendo aí para você nos estúdios, mas com essas imagens, para que você possa comentar, né, porque realmente é um indivíduo de alta periclosidade, estava sendo aguardado ansiosamente, filmamos a chegada dele, inclusive aqui na central de Polícia de Campina Grande, lembrando que é uma força-tarefa entre as polícias da Paraíba e também do estado de Pernambuco. Um vasto material, viu, Paulo Neto? E é o Sansão agora atrás das grades, e não pela primeira vez, viu, porque já tem uma vasta ficha corrida. Agora eu vou voltando com você aí nos estúdios, com essas imagens por aqui. Imagens muito fortes, Renato. Obrigado a você, um abraço ao delegado Diego Beltrão, delegado Jorge Luiz, parabenizá-los pelo trabalho, em nome deles parabenizar toda a equipe, tanto da DRE como da Draco. Você sabe a diferença, meu povo, enquanto você está vendo essas imagens? Você sabe a diferença de traficante para narcotraficante? O traficante, ele produz, comercializa e distribui drogas. O narcotraficante, além de fazer isso, ele realiza tráfico de crianças, de armas, lavagem de dinheiro, financia campanhas políticas. É, Paulo Neto, é, 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 é. Financia também, infelizmente. Ou você acha que tem político que entra em algumas áreas que só são permitidas eles entrarem? Por quê? Os adversários não entram. Interessante, né? Chama atenção a quantidade de... explosivos. Mais do que qualquer outra coisa. Explosivos. Parabéns à polícia, viu? Eu já disse aqui, mas não adianta falar não, sabe? Você que é de outro estado, vagabundo, bandido, traficante, narcotraficante, venha pra cá, não. Paraíba é um paraíso pra gente boa. Pra gente que não presta como você, o caminho é isso, hein? Prisão. Meu povo.